O que é que eu sou a Júlio? Como é que é que é que eu sou a Júlio? O que é que eu sou a Júlio? E aí? Eu sou o Júlio? E você? Eu sou o Júlio? Fala o trabalho de vocês como quadrinistas. Estou nascendo no livro amanhã, no domingo, na travessa, me chamo Garoto Mickey, vai ter uma mesinha meio dia, minhas camisetas alucinadas pelo Johnny Depp aí. Eu estou então na prévia nova, nas últimas três, para virar realidade. O prego novo é a edição Sonora, nosso quinto número, é uma publicação que está desde 2007 coletando material de vários malucos, como o Diego e o Vietag. Ah, beleza. Te travessei no ano passado. Foi, foi. Te trouxe o prego novo aí, cara. Opa, vamos por parte. Vamos por aqui, depois a gente vai por aí. Vamos lá. Pois é, aí, nessa edição a gente tem 34 colaboradores, 80 páginas, está mais robusta. E a temática dessa edição foi som, foi um monte para chamar a galera para produzir, então todos os quadrinhos, ilustrações, tem a ver com isso, assim, a parte de música, barulho, o rio do silêncio, era essa ideia. Até porque a gente veio meio que da, comecei a desenhar por conta das bandas, fazer um cartel de novo, fazendo capa de disco, e aí depois eu comecei a ter mais noção da área de artes, né? Voltamos agora para o início, nessa edição temática. Legal, legal. E como é que a galera conversa contigo, de repente, para pedir a edição, ver material e tal? A gente está na internet, cara. Revista Prego, blogspot.com, que é o blog. O Twitter da Revista Prego e o Facebook também, que é o canal. E o e-mail, revista Prego, arroba-gmail.com. Bacana, mano. A gente vai começar a vender também pela internet, pelo site da Ideal Shop, que é uma loja virtual. Ideal Shop.com.br. Bacana, valeu, brigadão, brigadão. Vamos partir, e aí? Tranquilo? Nome? Diego Guerlain. Bacana, vamos falar um pouquinho do teu trabalho como quadrinista. Cara, o que eu estou lançando esse ano é a minha edição do Projeto Mil, que é um projeto da editora Barba Negra. Uma história de pancadaria, assim, ficção científica, faz parte de um projeto maior. Que a editora, no caso, convidou esses quadrinistas para fazer cada um uma história, livre de palavras, só uma narrativa visual. Vem um número X de páginas que você impressa, então cada uma vem impressa num papel de uma cor diferente, a minha esse amarelo aí, e se faz, né? Mas aqui são vários, são vários trabalhos, né? Essa aqui é só a minha, né? Essa é só a minha. No caso, amanhã ocorre o lançamento do Encadernado, que são os seis primeiros números do projeto, tá? Hum. O Gabriel Boyce, que é uma revista samba, né? E você falou que me teve só no passado, né? Foi um bom entrevista com o Alan Boomerang, que é um acerto no passado. Foi essa que eu lembro, é? Exatamente. Eu recebi o convite para participar do Projeto Mil. Bacana. Aí também começou no passado, no março, para rolar vários convites. Tem trabalho na Golden Shower, e na revista Prevo, na Falta Alex, na revista Peixe Fora d'água, que é o Rio de Janeiro, e até o Japeta, que também é do Rio. Então, vamos meio que ir por partes, assim, na Prego, como é a história que tu colocou? Falou de som, né? Vamos lá. É, uma temática de som, assim, né? O Alex e o Sean tem bem abertos, assim, se preparadores viajarem em cima. Eu já participei da Prego 4, também tinha uma história diferente, assim, fora, sem nenhuma temática específica. O Alex foi o primeiro editor a publicar meu trabalho, e o engraçado é que eu conheci ele dois dias atrás. Eu só se conhecia na internet até, até lá. Ele ajudou na produção do Mumerangue, também. É que é isso, cara. E na Golden Shower, teu trampo na Golden Shower? Golden Shower, cara. Como eu fiz essa história do Fantasma no passado, eu preciso brincar com isso e falei para a galera que tinha feito uma continuação. Na verdade, não é. É uma história que eu peguei, tipo, a arte de histórias clássicas do Fantasma e recontestorizei, desenhei balões. Isso é uma história de sacanagem. Isso é o que é mais antes do monte da revista. Cara, contato, né, para a galera falar contigo, ver o trabalho e tal. Cara, eu tenho um portfólio online, né, é só digitar meu nome no Google. Agora é um pouco complicado, G-E-R-L-A-C-H. Se digitar lá vai aparecer. Se eu me lembro bem, no ano passado eu tive um trabalho para me contar como era o teu nome. Eu encontrei, como digo, Guerra. E o curioso é que tem um padrinho assim que é aqui. Eu coloquei errado, eu coloquei o nome errado. Ah, então peraí, cara, é G-E-R-L-A-C-H, eu anoto pra você. Tá, depois te anoto. Beleza, valeu, valeu.